Eu não tive escola, lamentavelmente, eu não estudei, não fiz escola de teatro. A minha escola foi a prática, foi o palco mesmo, foi o palco público-trabalho. Se hoje em dia eu tivesse que mudar meu nome, eu teria que me chamar assim, o Nonô. Todas as pessoas que se encontram comigo, parece que se lembram dessa novela também. No teatro eu me sinto desafiado, eu me sinto renovado, eu acho que é bom viver, e até tenho esperanças de ir à frente. Como é que eu vou ser inimigo da Regina Duarte, que está tão em moda agora? Pois a mulher quer ser ministra, foi convidada, quer ser, pois que vai ser. O que vai fazer? Ah, porque o governo não é bom, mas ela pode ser boa. Ela pode ser boa. E pode fazer muita coisa, e não é melhor então que ela, como representante da classe, seja ministra do que qualquer um que vá lá e faça o que o anterior fez? É no teatro, no cotidiano do teatro, que você coloca óleo na máquina. Ai, que delícia! E a Sodier Doce está apoiando o canal Leida Nagli. Os convidados vão ter bolo, salgadinho e docinhos da Sodier. Ainda vão levar pra casa, ó, essa caixinha de doces. Maravilhosa. E eu vou poder comer os bolos da Sodier, todo dia que tiver gravação. Não é bom? Adorei essa história. Meu convidado de hoje é ator, é diretor, é uma pessoa queridíssima, é o Ari Fontoura. Um curitibano, 87 anos, mais de 50 de carreira, provavelmente. Daí seriam 135. Não, sem somar, sem somar. Tá bom, não precisa somar. 87 anos de carreira, eu tenho, na verdade eu comecei com 15 anos fazendo rádio. Então eu conto a partir daí, porque eu já era profissional lá em Curitiba mesmo. Eu fiquei até 30 anos em Curitiba, depois eu vim embora pro Rio, pretendia vir pra São Paulo, mas cheguei aqui, as coisas não correram como eu pensava, ninguém me conhecia também. Eu digo, bom, vamos ao Rio, e o Rio era uma cidade que me agradava muito, né? Eu digo, poxa, se não der certo, pelo menos a cidade vai me dar um certo conforto, né? E fui pro Rio. Você fazia rádio em Curitiba? Eu fazia rádio em Curitiba, fazia teatro. Rádio como locutor ou rádio teatro? Eu fazia rádio como ator, fazia rádio como diretor de elenco de rádio teatro, fazíamos novelas o tempo todo, as novelas da Colgate com a Bolívia, que iam pra lá, etc e tal, da Rádio Nacional, inclusive, que iam em gravação, e à medida que se conseguia um elenco razoável, as gravações eram substituídas, e fazíamos ao vivo. Ah, é, então fazia um local ao vivo. Certo, tudo certinho. E ao vivo. Isso é nos anos 50 e pouco, etc e tal. Já fazíamos isso. Uma época rica mesmo, né? Começava a televisão também nessa época. Curitiba naquela época devia ter o quê? 250 mil habitantes, era uma cidade relativamente pequena, mas a gente movimentava o que podia. Mas até hoje Curitiba tem uma parte cultural muito forte, né? Tem, uma parte cultural que, lamentavelmente, fica muito, muito dentro da cidade. Fechada em Curitiba mesmo. As coisas de lá são tão boas e se expandem, então é muito menos do que deveriam se expandir, né? Eu acho isso. Mas eu me lembro do concurso de contos que tinha no Paraná, que lançou grandes escritores, grandes contistas brasileiros. Tínhamos muitas coisas, né? Mas não tínhamos para exportar, né? Não era exportado nada disso. Ficava entre nós apenas. Ambiente bem fechado lá. Ambiente bem fechado. Fiquei lá até 30 anos. Fiz universidade. Você fez os guetxar? Fuse direito até... Direito? É, até o quarto ano. Doutorari? Doutorari quase, se eu tivesse concluído, eu não concluí. Ah, não concluí? Não, não, não. Eu, na ocasião, estava muito mais entusiasmado por um circo que tinha em Curitiba em fazer certas coisas naquilo que eu realmente queria do que terminar o meu curso de Direito. Fiz muito bem porque eu acho que seria um péssimo advogado. Era uma coisa assim de família, né? Minha família era uma família assim relativamente... Nós não tínhamos muitos recursos. Meu pai seria o que hoje, um professor de primeiro grau, né? Onde o dinheiro acabava já no dia 15 e todo mundo tinha que se movimentar para trabalhar. E as coisas não mudaram, não? Você pensa, são 87 anos que é assim de lembrança, mas é tudo igual. Eu quando fico olhando, diz, meu Deus, essa coisa que está acontecendo agora parece que eu já vi. E vi de outra maneira, mas vi. Então não há novidade no país. E eu ficava por lá. Era hábito do meu pai dizer para sempre, olha, ao menos um diploma você tem que ter. Um raio de um canudo que depois pendurava, sei aonde, ou botava onde bem queria. Mas tinha que ter aquele tal do diploma. É a única coisa que eu posso dar a vocês. E a gente ficava meio constrangido de não cumprir. E eu digo, meu Deus do céu, eu quero fazer teatro. Teatro é uma profissão maldita. Ah, as pessoas não, isso nem é profissão. Se eu falar aqui na minha casa, isso aí vai ser um transtorno. Meu pai se suicida. Minha mãe também vai embora antes do tempo. Acaba a família. O que eu faço? Daí um dia eu vi no cinema um filme que se passava num... Achou eu até era doze homens de uma sentença. Uma coisa assim, passava totalmente num tribunal. Eu digo, olha aí o que é a minha profissão. Isso é a minha profissão? Poxa, o advogado representa, finge a vessa, etc. Então vou, vou então fazer um vestibular para deixar todo mundo feliz para fazer a advocacia. Fiz a advocacia, passei, imagina, no vestibular. E fui fazendo o curso, empurrando o cabarreio, empurrando o cabarreio. Ao mesmo tempo tendo um teatro na cidade, que me pertencia, que eu a duras penas consegui ter. Ah, é? É, tendo companhia. Era seu mesmo? Era meu. Tinha uma companhia? Tinha companhias várias. Assim, eu fazia muitas coisas nessa cidade, nessa minha coisa maluquice de aquariano. Eu realizei muita coisa assim, que eram aprovadas e outras profundamente aprovadas. numa sociedade de 250 mil habitantes. Você fazia sucesso e fazia fracassos, é isso? Fazia sucesso e fracassos. Lá eu aprendi o prazer do aplauso e o dissabor da vaia. É mesmo? Bonito isso. Bonito isso. Ah, como é bom. Mas vaia nunca é boa. Não é bonita de viver. Vaia é até bom porque eu te encaminho para o aplauso. Ou não, né? Ou te destrói e você sai de vez. Do seu carro te encaminhou para o aplauso. Felizmente. E você veio desconhecido para cá, para o seu maravilhinho. Se agora as coisas em Curitiba acontecem e a gente nem sabe, imagina antes. Não é? Como é que era? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu era uma pessoa comum. Eu comecei... Aí tinha gravado um disco que eu também cantava, etc e tal. Tinha conseguido fazer um disco na Copacabana. O que você cantava ali? Eu cantava samba canção, eu cantava música popular brasileira. Cantava em restaurantes, cantava em bordéis. Fazia essas coisas todas que eram possíveis porque a cidade não tinha perspectiva de nada. Então eu comecei a criar. Onde tem um lugarzinho, eu vou lá, faço um cachezinho, ganho um dinheirinho e vou vivendo profissionalmente das coisas aqui. E foi assim que eu fui. Essa vida movimentada. E quando você chegou ao Rio, quanto foi a sua primeira chance? Cheguei no Rio de Janeiro e ninguém me conhecia, Leda. Aí eu... Como eu tinha... Modéstia à parte, eu tinha capacidade. Porque eu já estava sabendo fazer tudo. As companhias de teatro que para Curitiba iam, as pessoas todas iam no meu teatro e ouviam o que nós fazíamos. E nós fazíamos uma coisa de qualidade, porque eu viajava muito, vinha para São Paulo e Rio. Eu tinha um olho, o restante não, eu tinha que passar para as pessoas. Nós fazíamos algumas coisas assim, consideradas bogus. E as pessoas que lá iam e me vinham atuando, diziam, você está sobrando aqui. Você tem que ir em frente. Eu digo, no tempo exato. E eu escolhi e vim-me embora. Eu era um pouco chantageado pelo amor que minha mãe tinha por mim. Entendeu? Era o filho preferido. Realmente, não era só por mim, pelos filhos todos. Ah, você não sai, o que eu vou fazer sem você? Porque eu era o mais alegre da casa. Para mim, tudo era uma representação. Então, alegrava, as pessoas voltavam a público, quem tinha que aturar era pai, mãe, irmão e tudo. Vocês vão me aturar. Eram muitos irmãos? Então, o que é? Eram muitos irmãos? Eram quatro. Éramos quatro. Eram três. E trazia vizinhança também. Eu era muito social. Movimentava mesmo. E fazia falta, realmente. Mas um dia eu fui conversando com elas. Mãe, era o seguinte, não dá mais. Elas eu estou sentindo. Então, você só me avisa o dia que você vai embora, um dia antes. Tá bom? Eu digo, tá bem. Aí eu avisei. Um dia antes? Foi. Um dia antes, eu digo, olha, amanhã eu vou me embora para o Rio. E vou, elas, eu sei. E você não vai voltar, né? Eu digo, não. Eu só vou voltar para cá se realmente nada der certo lá. Mas eu vou fazer o máximo empenho para que der certo. Tá bom. Então, eu vou arrumar sua roupa, fazer a sua malinha, direitinho, tudo. E vou te dar a chave da casa para você, quando poder voltar, você possa vir, e para que tudo continue igual, etc e tal. E aí, minha querida Leda, no dia seguinte, sete horas de manhã, ela me acordou. E houve uma coisa estranha, né? Uma identidade com a música do, acho que é do Caetano. No dia que eu fui me embora. Não teve nada de mais. Minha mãe estourava em casa. E eu nem olhava para trás. Pois bem, eu não quis olhar para trás, peguei tudo que era meu, mas eu não esqueci o raio da carteira que eu tinha dentro da Ordem dos Músicos, para poder, caso alguém quisesse me dar uma chance para cantar, ter aquilo na mão. Fui obrigado a voltar, o taxista me trouxe de volta, eu entrei, abri a porta da casa, que eu tinha a chave e tudo, e fui pegar a tal da carteira que estava em cima de um armário, sem pedaçada, e daí olhei para o lado, assim, num corredorzinho, minha mãe estava chorando, num cantinho de uma cadeira, foi uma visão que realmente não aconselho para ninguém. Meu Deus do céu, realmente a minha profissão parece ser uma profissão cigana, e tem um lado malditinho também, como tudo na vida, né? Mas daí fui me embora. E aí você chegou ao Rio? Ou chegou a São Paulo primeiro? Cheguei no Rio aos prantos, mas de repente eu parei de chorar, porque eu cheguei no dia 31 de março de 1964. Caramba! Às 11 horas da manhã. O Rio estava fechado, o que me pareceu óbvio, esse fato realmente aconteceu, e eu tinha amigos na Rádio Nacional, tinha um locutor na Rádio Nacional, que era paranaense, etc. Eu digo, eu vou aproveitar esse primeiro dia que eu estou aqui para fazer uma visita, assim, geral para todo mundo. E me hospedei numa pensão bem modesta ali no catete, um pouquinho ali na glória, por assim dizer. Chamava-se Vemar, Hotel Vemar. Não era hotel coisa nenhuma, era uma... Uma pensão. É um quartinho lá, fiquei por lá, daí peguei sair de uma almoção, almocei ao lado de um lugar, onde mais tarde eu comia sempre com o Dom Helder Câmara, que a igreja dele era ali ao lado, conversávamos muito, que ele queria me catequizar, etc e tal, era aquela coisa, não pela religião, mas pela política. Era aí então que eu já era católico. Agora, de lá eu saí, digo, vou dar uma volta e vou lá na Rádio Nacional, na Praça Mauá. Eu conheci o Rio e digo, vou andando. Fico andando, estranhei aquilo, disse, meu Deus, tem que ter um de março. Será que é dia do comércio? Está tudo fechado. E fui andando, não tinha ninguém. Quando cheguei na Rádio Nacional, também não vi ninguém. Subia aquele elevador e as coisas silenciosas demais. Eu soube que daria todo mundo que entrou a meia hora depois que eu saí, todos foram presos. E eu poderia ter sido também. Você entrou, não tinha ninguém. Fui, não tinha ninguém. Vim embora, vim para a Cinellândia, que tinha o Monro ainda, que eu não tinha destruído por causa do meu... O Palácio Monro. Aí, quando eu cheguei ali, viam os estudantes todos sentados numa murada e um carro passando, dando tiro. E todo mundo caindo para trás. Opa, tem coisa aqui. E nós, no Sul, estávamos absolutamente... Não sabíamos o que estava acontecendo, assim, verdadeiramente. Eu, então, mais alienado do que nunca, porque eu estava com vontade de vir embora. Nossa, uma coisa que 30 anos eu alimentei, né? Porque eu estava com a cabeça em outro lugar. E assim foi. Cheguei no Rio, não tinha o que fazer. Estava tudo... As emissoras fechando. Os teatros também. Tudo parado. E eu, então, resolvi ser cozinheiro, que era a única coisa que eu sabia fazer. Entrei numa... Uma vez, tomei o café mais longo da história. O português, que era dono da... 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 de Constante Ramos, onde eu estava parado agora, e a Barata Ribeiro. Falou pra mim, assim, é o café mais longo que alguém toma aqui. Eu digo, é? Vou tomar muitos, pelo jeito. Mas, por quê? Estou pensando em como é que eu vou fazer. Contei a história pra eles. E assim, em que posso ajudá-lo? Eu digo, não sei em quê. Ele disse assim, um amigo sabe cozinhar? E eu sabia. Eu digo, sei. Eu gostaria com vontade de colocar aqui uma história de pratos feitos, etc, pro almoço. Eu digo, tá bom, e eu vou ficar onde? Na cozinha. Assim, tá ótimo. E que horas tem que vir? Cinco horas da manhã. Cinco horas da manhã, eu entrava na cozinha, fazia o almoço, tu não gostava. Começou a dar certo. A freguesia, ele aumentou. As pessoas gostaram do meu prato. O que você fazia de almoço? Ah, eu fazia um prato feito. Todo dia era a mesma coisa. Arroz, feijão. saladas, carnes, peixes, eu sabia fazer tudo isso aí. Você sabia fazer isso tudo? Eu sabia, veja bem, tá? Não sabe mais. Não, não, agora eu só sei comer. E olhe lá. Mas você sabia fazer? Sabia, sabia. Sua mãe tinha ensinado isso? Sabia, sabia. Sabia fazer. Minha mãe que me ensinou, porque mamãe cozinhava pra fora, as pessoas buscavam marmita, naquela época. Ah, naquela época tinha marmita. Eu levava, entregava. E isso de fora também tinha. E era um dinheiro a mais pra ajudar na casa, e mamãe não tinha ninguém, pra ajudar. Ela dizia, enquanto você não vai pra escola, você fica aqui fazendo bolinho, vou te ensinando, faz isso, faz aquilo. E eu ajudava. E daí eu aprendi. E isso te salvou depois, né? Sem dúvida alguma. Pra mim, foi uma das coisas assim, mais importante. Coisa de mãe, né? E você ficou quanto tempo nesse lugar? No lugar qual? Cozinhado. Eu fiquei três meses, daí um dia eu cheguei em casa, e à noite eu saía pra fazer testes, conversar com as pessoas. E antigamente tínhamos... Fazer contato. É, a gente tinha aqueles bares todos da madrugada, né? Quando os atores se encontravam. E as pessoas se encontravam de madrugada, né? E a gente ficava emprego por lá. Havia uma boemia assim, bem saudável, né? E a gente conversava muito sobre a profissão e tudo. E foi através dali... Era outra, era um diário, era outra coisa, né? É. A gente encontrava as pessoas, a gente conversava com elas, ficava conhecendo, arrumava trabalho. Depois, quando a Globo entrou, isso foi acabando relativamente, porque todo mundo... Os atores eram de teatro e tinham que entrar às sete horas da manhã na Globo, né? Pra gravar. E daí ninguém aguentava mais ficar na madrugada toda até quatro, cinco horas da manhã. E aí, na madrugada, que você conseguiu o primeiro emprego como ator? Foi... Foi um teste que eu fiz com o João Bittancur, no teatro... E o Rubens Correio, o Vandeu Buquet. Você entrevistei o João Bittancur muitas vezes? No teatro do Catete, que eles tinham lá, no teatro São Jorge. Eu fui lá pra substituir um ator, era o Graça Mello, que é de Sobre da Marília, é de Peira. E ele ia fazer um filme... Eu ia fazer um filme e tinha que ser substituído. Alguém teria que fazer aquilo. E eu substituí. Em cinco dias. Precisava fazer aquilo. Acabei fazendo, fiz bem. Deu pra continuar a temporada e tudo. E a partir dali, as coisas foram funcionando. Conheci o Milton Gonçalves. Um dia ele me disse assim, por que você não vai fazer um teste na Globo? Estão abrindo. Eu fui lá. Cheguei lá, estava atrasado, porque o casting já estava completo. E quem era o diretor artístico era o Graça Mello, que eu havia substituído no teatro. Aí eu falei, ô, seu Graça. Seu Graça não, Graça. O que você veio fazer aqui? Procurar emprego. Porque não veio antes, que eu teria algo pra lhe dar. Pois é, mas não tem importância. Eu gostaria de fazer um teste, mas se você me substituiu, como é que você já fez o teste? E daí eu fiquei na Globo, e na Globo estou exatamente há 54 anos. 54 anos. De Globo. É, de Globo. Eu não saí de lá mais. Anteriormente fiz TV Tupi, TV Rio, etc. Não fiz mais. E aí ficou na Globo. Fiquei na Globo. Você tem ideia de quantas novelas, quantas coisas você já fez? Não, né? Eu tenho, sim. Eu fiz mais de, eu fiz quase 50 novelas, 48, 50. Fiz vários programas humorísticos, programador Jô Soares, Faço Humor, Não Passa Guerra, Balança, Mas Não Cai. Todos os programas humorísticos que a Globo tinha. Eu passei por toda a grade. Eu sabia cantar um pouquinho. não era aquela maravilha. Não era, e não é. E depois, para mim, as coisas ficavam um pouco mais, faziam humor também. Sabia fazer comédia, sabia fazer alguma coisa dramática, se necessário, fosse. E as coisas foram, enfim. As coisas foram ainda. A minha escola foi, eu não tive escola, lamentavelmente. Eu não estudei no piso de escola de teatro. A minha escola foi a prática. Foi o palco mesmo. Foi o palco, público, trabalho. E ali eu fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. E a necessidade, incrível, de aprender tudo e de fazer as coisas. Porque não havia outro jeito. E para mim foi muito saudável esse aprendizado. Ao mesmo tempo, eu fazia uma parte teórica, mandava buscar livros em espanhol, na Argentina, porque aqui no Brasil não se publicava nada sobre teatro. Até hoje se publica muito, pouco. Então, imagina naquela época. E eu aprendi tudo. Eu aprendi, dominava o espanhol, aprendi tudo em espanhol. Comecei a conhecer, temos técnicas, cenografia, de iluminação, de tudo, enfim. E me tornei o ator que eu sou. Ator, diretor, tudo. Aconteceu tudo depois. O ator que sou. Não sou aquele ator que poderia ser, acredito, mas a extrema necessidade me ligou, me levou a não ser assim, por exemplo, não poder escolher determinados trabalhos, como certos atores fazem. Mas agora hoje você consegue. de progressão e tudo mais. Agora sim, agora dá mais para fazer. Antes não, antes você tinha que fazer aquilo que aparecia para você poder sobreviver. Mas também apareceram muitas coisas boas. Muitas coisas boas. No teatro eu fiz, fiz muita coisa interessante. Eu fiz oito anos de teatro dos quatro. Oito anos. Foi lá que eu fiquei na mão de excelentes diretores. Fiz espetáculos admiráveis. O que você destaca? Rasga o coração. Do Vianinha. Do Vianinha. Poxa, foi. Você deve ter visto. A ópera do Malandro também. No teatro dos quatro eu fiz Sábado, Domingo e Segunda. Nossa, que maravilha. Assim, é se lhe parece. Fiz vários autops. Fiz Shakespeare. Fiz O Bobo do Rei Leia. Um espetáculo. Você passeou por todo o teatro? Todo. Todo o teatro. Teatro e revista, teatro e opereta. Fiz ópera. Fiz tudo, tudo, tudo. Tudo um pouquinho. Maravilhoso. É uma história linda mesmo. Não é feia. E você voltou a Curitiba? Voltou a Curitiba? Eu volto sempre a Curitiba porque a minha família dava lá. A mamãe, lamentavelmente, não. Sim, mas quando ela... Logo que você veio para o Rio. Depois, claro. Mantinha sempre em contato com eles. E ela chegou a te ver no palco? Ah, ela chegou a me ver muitas vezes. Viu sim. Viu em coisas boas que eu tinha que estar fazendo. Ela vinha muito para o Rio. Não me esqueci de ninguém. Não só ela, como os outros parentes também. Até hoje mantenho com a minha família. Está toda lá. Está toda em Curitiba? Toda em Curitiba. E eu mantenho com eles uma constante presença. Eu me lembro que você morava num lugar bem, assim, bucólico no Rio. Não sei se você ainda mora. Eu ainda moro. Eu agora estou dividido. Lela, agora eu sou seu vizinho aqui. Aqui em São Paulo. Seu vizinho aqui em São Paulo. E lá no Rio de Janeiro. Eu resolvi fazer assim porque... Eu acho que aqui em São Paulo eu posso desenvolver um lado do teatro que é muito mais importante no momento para mim. e a televisão no Rio de Janeiro. E ao mesmo tempo viajar, vir para cá. Eu adoro São Paulo. Essa é uma cidade assim que... Não descobri tarde. Sempre sabia. Na minha tentativa de sair de Curitiba, a primeira cidade que eu vim foi São Paulo. Eu adorava isso aqui já. E São Paulo já era tão atraente. Tem algo assim que me toca. O Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro é uma cidade que não se nega. Linda. Linda, linda demais. Linda e perigosa. Linda e perigosa. Perigosa em todos os sentidos. Perigosa porque te encanta demais. Você não quer fazer mais nada. Eu tenho amigos que hoje envelheceram e ainda continuam jogando vôlei. E aquilo que queriam não fizeram. E também não trabalharam nunca. Não sei como é que conseguiram ficar lá. Estão lá. Estão lá jogando vôlei. Estão lá jogando vôlei. Com o cabelo branco, etc e tal. E eu... E em São Paulo não. Aqui se trabalha. Aqui se trabalha muito. Aqui é diferente. A forma de viver. Há também uma coisa assim de família. Que a gente não consegue resgatar lá. O Fagundes sintetiza bem isso. Nesse minuto que nós estamos aqui. Nessa horinha que estamos aqui. Não dá para contar tudo. Mas ele diz assim em síntese. Diz que no Rio de Janeiro te convidam para sair. E em São Paulo para entrar. Eu acho isso. É isso mesmo. É isso toda a diferença. Aqui em São Paulo se convida para ir à casa. Entre na minha casa. Vamos entrar. No Rio. Vamos sair. Vamos sair. Vai jantar em algum lugar. E não tem como. O Rio é aquela natureza belíssima. O Rio é mais para fora mesmo. É. E aqui as pessoas estão mais interligadas. É diferente. É diferente. É diferente. E você mesmo foi vítima de violência lá. Sim. Agora eu moro em um condomínio. Eu digo assim que a minha casa é uma prisão de luxo. Mas você morava numa coisa mais bucólica. Eu morava lá mesmo. Onde eu tenho a casa. No Rio. Quando eu estou. É um lugar assim. Fica no Recreio dos Madeirantes. É distante. É a última praia da Barra. E infelizmente as pessoas aprenderam a saltar lá. E levaram a sério esse aprendizado. É. Foram evoluindo. A cidade foi indo, indo, indo. E ficou uma pena o que acontece agora lá. Está tão triste o Rio nesse momento. É, não é só o Rio que está triste. O Brasil também tem uma tristeza. A gente não convivia com essa tristeza anteriormente. Eu acho que nós como povo estamos muito maltratados. Essa é a grande verdade. Tanto lá como aqui. E o brasileiro tem uma índole tão boa. Nós temos tudo aqui. Uma terra magnífica. Onde tudo está. Você fala em termos de política governamental? Você fala em termos de política? Eu falo em todos os sentidos. Então eu acho uma diferença brutal. A partir do momento que você começa a analisar. Você vive mais um pouco. Você começa a ver assim as promessas que foram feitas. Que jamais foram cumpridas. As lembranças que você tem são todas iguais. O tipo de política que você vive a mesma sempre. Entende? Nada muda. Nada melhora. Nada melhora. Você não sente um... Não, não. Eu não sinto nada disso. Uma melhoria. Eu sinto um retrocesso. Ao ponto de ele dizer que, olha, política é o tipo da coisa que eu não gosto de falar. Eu não sou partidário de nada. E ninguém... Nunca foi de partida. Não, eu nunca fui, na verdade. Nunca abracei verdadeiramente a política. Mas eu era um cidadão bem... Era e sou um cidadão bem informado. Mas eu acho que agora nem isso dá mais pra você conversar. Porque nós estamos tão bem aqui, né? Se a gente começar a falar em política agora, você vai sair ou eu saio esmurrado ou você. Aí eu não quero mais saber. É como eu acho que eu quero voltar aos tempos que era. Quando eu torcia por São Paulo, você torcia por Palmeiras. A gente se descabelava no campo e ia tomar uma cerveja juntos. Não era assim? Eu acho que é bom assim, não é? A gente era assim na política. Mas na política, em tudo era assim. A gente era assim na política. A gente discordava da pessoa. Mas apenas discordava, era amigo. Não brigava. É isso. Então eu vou brigar porque você gostava do Getúlio, outro eu gosto do Juscelino. Eu não. Cada um gosta de quem quiser. Não é? E liberdade. E vou ficar pensando também que o regime deve ser mudado. Por quê? Onde é que eu vou ter a liberdade que eu tenho? Como eu estou tendo agora e como eu tenho sempre. E como todo mundo tem. Ninguém enxerga isso. Será? Quem viveu como a gente viveu 20 anos no regime de ditadura, sabe muito bem o que é opressão. Sabe como tem que driblar para poder realizar, expor as coisas que você realmente quer. Entendeu? As ideias que você acha que são maravilhosas e que podem resultar em alguma coisa. Ah, então. Vai todo mundo viver um período de ditadura para ver como é que é. Para ver o que é bom, né? É, tá bom. Eu, por mim, já estou aqui. Olha, eu estou, como se costuma dizer, É uma expressão que eu não gosto muito não, porque eu gosto muito de viver, né? Mas eu sou obrigado a concluir que a gente vai indo para o fim, né? E eu estou nesse espaço. Eu estou num período de lucro, assim. Então, e de observação. Eu fico observando tudo, observando as pessoas, observando tudo que está acontecendo no país. E eu gosto de fazer a síntese das coisas. Eu não gosto de ficar de blá, 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 como a maioria fica. E tem gente, o político tem que ter blá, blá, porque ele ganha para isso, né? E ganha, a gente ainda paga, né? Isso que é um problema seríssimo, né? Muito bem pago. E muito bem pago para não fazer nada, para fazer confusão, para fazer carreira, fazer política, crescer, ser cada mesmo. É uma bobagem. Viga pelo poder. Meu Deus do céu. Essa história me toma lá da cá, etc. Não entra na minha cabeça mais. Então, eu não tenho ninguém que me representa. Se você vai para um lado, é fulano. Não me interessa, não me interessa. Eu fiquei completamente sem vontade alguma de ser representado politicamente. Perdi a noção da coisa. Então, você me insere, ah, fulano. Faça. Ah, faça. Você tem que ter vontade, né? O que é que eu vou fazer? Quer que aplauda? Quer que vai? Isso eu sei muito bem fazer. Agora eu tenho, por exemplo, uma página no Instagram, né? Eu resolvi fazer pelo seguinte... Eu sei, eu te sigo lá e gosto muito. Não é. Eu acho assim, eu digo que eu vou fazer, mas eu não quero nada que ofenda, nada que desmereça as pessoas, enfim. Eu quero ver se eu consigo, entre essas pessoas que apreciam o meu trabalho, ter uma ligação assim, mas, embora eu não possa conhecer todos e o meu, a minha página está crescendo e cresce praticamente, todo dia tem mil pessoas a mais. É tão bom. E então, o que eu fiz? Arranjei uma assessoria para fazer para mim, porque eu, lamentavelmente, essas coisas novas que surgem, a gente já não tem a capacidade de aprendizado rápido, né? E eu não saberia fazer, mas eu sei das respostas, eu sei ler ainda, não desaprendi. E fiz essa página e vai tão bem, é uma página tão bem aceita, porque é tão suave a mim, me faz bem assim como está, sabe? Sem partidarismos, sem nada, as pessoas às vezes me cobram alguma coisa, mas eu não sou, eu não posso dizer assim, olha, fulano me representa, não é que assim, eu apoio fulano e tal, mas você torce para o País da Serra. Eu torço, eu sou brasileiro, eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Gostaria de torcer mais, mas eu não vou torcer por essa anarquia que está aí, entendeu? Eu não vou torcer por um governo que não me agrada, eu não vou torcer por um político que eu não gosto, eu não vou torcer por uma política que fazem que não me agrada, entendeu? E não quero também desgostar as pessoas e criar inimizades. Como é que eu vou ser inimigo da Regina Duarte, que está tão em moda agora? Pois a mulher quer ser ministra, foi convidada, quer ser, pois que vai ser. O que vai fazer? Ah, porque o governo não é bom, mas ela pode ser boa. Ela pode ser boa. E pode fazer muita coisa e não é melhor então que ela, como representante da classe, seja ministra do que qualquer um que vai lá e faça o que o anterior fez? Ora, dá licença, não tem nada a ver, né? Então dá uma chance para ela fazer, ela quer fazer, faz. Ah, porque o governo não é bom, ah, nada, o ministério pode ser ótimo, até pode funcionar. Um milagre, esses milagres que acontecem na vida, não é verdade? Então agora eu vou desmanchar uma amizade que eu tenho por 45 anos, porque a mulher quer isso. O que eu queria casar? Então por que eu tenho a vida particular dela e com os pendores que ela acha que tem? Nenhum, e não é só dela, é de qualquer pessoa, entende? E por que eu não devo me manifestar também diante do que eu acho que está errado? Ó, meu amor, se eu ganho 100, 38 fica de impostos. Então, se eu falo mal de um deputado, de um senador, de um presidente da república, eu falo de um empregado meu. O presidente da república não está de graça lá, ele está ganhando dinheiro. E é um dinheiro teu, meu, de você que faz a câmera, de todos nós brasileiros. Eles são empregados nossos. Quando um empregado não é bom, o que a gente faz? Substitui. Não é? Esse é o grande segredo da democracia. Quando você tem um governo que não presta, você, através de uma coisa chamada voto, você tira e põe um novo na expectativa de que alguma coisa venha. Não é verdade? Então é por aí. E é muito melhor que a ditadura, né? A democracia. Muito melhor. Você falou doendo a câmara. Quando é que nós poderíamos ter esse papo aqui? Nunca. Daqui a pouco todo mundo vindo. Na ditadura nunca. Nunca, de jeito nenhum. Eu me lembro, você falou do Helder Câmara. Eu me lembro que eu, na época do Jornal Hoje, fui a Recife, Casa Amarela, onde morava o Helder Câmara, depois que ele saiu do Rio, entrevistar o Helder. Quando acabou a entrevista, ele me disse, minha filha, eu era muito jovem mesmo, minha filha, você não vai ficar chateada se essa entrevista não entrar. Eu falei, que isso, do Helder? E eu vim do Rio aqui fazer essa entrevista com o senhor. Como assim, não entrar? Porque, na minha ilusão, achei totalmente louco ele me dizer isso. Ele falou, mas não fique chateada, me prometa isso. Porque ele era um doce, né? Falando. Maravilhoso. Então, fui eu pro Rio. A única frase que entrou falando em reforma agrária, fui eu dizendo assim, o senhor é a favor da reforma agrária, né? Ele falou, sim. Acortaram ali. E não aconteceu mais nada assim. Ele tinha toda a razão. Eu fiquei chateadíssima, né? Porque, imagina, jovem, tinha feito uma entrevista enorme. E assim, era em tudo. Mas ele tinha toda a razão. Era assim, a ditadura. Pra quem não sabe, não aprendeu, não percebeu. É bom saber. É bom saber. A gente não podia falar nada. Nada, nada. O Estadão publicava uma receita de doce de abóbora com coco na primeira página. É, tá vendo? No lugar das notícias. É isso aí, é perfeito. Então, quem é que quer isso e volta? Ninguém quer isso. Que bobagem. Nunca mais. Com a beleza de vida que a gente leva, né? Todo mundo livre, sem preconceitos. Cada um fazendo aquilo que bem deseja. Respeitando, evidentemente, o território alheio, não é? Mas pra ser respeitado, pra ser respeitado. Que maravilha é isso? Como se vive num mundo maravilhoso como esse? Somos escravos, essa coisinha pequenina chamada celular. Mas por ali se comunica, todo mundo se comunicando. Todo mundo dando ideias do bom e do ruim, não é? Mentores da... Enfim, aparece a toda hora. Mentores da vida livre. Quando que se teve essa liberdade que se tem agora? Como é que vai perder isso, gente? Daí é pra frente. Não é verdade? Em todos os sentidos da vida. O Ari, da sua carreira, assim, você tem alguns papéis memoráveis, né? Você deve ter papel que as pessoas, até hoje, 20 anos depois de um papel com aquele coronel, não tem uma coisa assim? Temos sim, tem várias coisas. Diga-se de passagem, as novelas de antes, tinham uma distância muito mais... As obras do Jorge Amado, por exemplo, já estavam prontas, colocadas, apenas adaptadas pra televisão ali, resultaram trabalhos extraordinários. As obras resultaram nisso, né? Mas eu tenho, especialmente, uma novela que foi muito popular, em 1984, Amor com Amor se paga. Eu fazia o Seu Nonô. O Seu Nonô era adaptado do Avarento, do Mulher, um personagem de quase 400 anos, 400 anos, por aí, né? Ele que fazia muito sucesso. Seu Nonô era assim... Um horário, assim, que não era nobre, às seis da tarde, com uma audiência incrível. Mas era impagável, né? Se hoje em dia eu tivesse que mudar meu nome, eu teria que me chamar Seu Nonô. Todas as pessoas que se encontram comigo, parece que se lembram dessa novela também. Mas quem convidou? Ninguém. Ela falou que ia almoçar, eu peguei e fui no supermercado. E comprou frango, né? Com que dinheiro? Eu falei que depois eu levava. Seu Sérgio deixou fiado. Claro, o dinheiro não é seu, não é? Espanjadora. Frosina, há quanto tempo você trabalha aqui nessa casa? Vai pra 23 anos. Ah, sim, ainda não aprendeu, né? Não, não, não. Você é igual aos meus filhos. Você quer me ver na miséria, você quer me ver na sarjeta pedindo esmola. É isso que você quer. Quer dizer, a coisa tá preta e tem frango no almoço. Vai pegar o frango. Eu não. Frosina, olha, eu tô mandando. Seu Nonô pessoal ainda tá comendo. Não me importa, vai pegar o frango e põe na geladeira. A geladeira tá trancada. Eu lhe dou a chave. Tá aqui. Vai lá, põe o frango na geladeira. Esse frango vai ter que durar uma semana. Vai. Vai! Incrível isso. Incrível, né? Teve uma audiência fantástica. E recentemente, você teve alguma coisa assim? Muitas. Muitas novelas boas. Chocolate com pimenta. Amor à vida. Mesmo agora, Dona do Pedaço. Tieta. A Dona do Pedaço, você, entre as duas, entre Sueli Franco e Anívia Maria. Que maravilha. Foi, foi bem. Mais uma novela do Valci. É. Mas você fez papéis, e faz papéis incríveis. Fiz. Eu fiz Rock Santeiro, que foi uma novela importantíssima. Nossa. Um tempo, e era no tempo da ditadura, lá, que você fazia isso. Dias Gomes, né? Dias Gomes, que começou na Globo, trabalhando com o nome de... O doutor Roberto queria o Dias Gomes, escrevendo. Mas ele disse, olha, eu estou sendo perseguido aí pela censura, etc. Que ali me prender, e tudo. Como é que eu vou escrever? Você vai escrever com o nome de Estela Calderon. Que maravilha. E daí surgiu uma das novelas de Estela Calderon. Então, a partir daí eu comecei a trabalhar, e fiz quase todas as novelas do... Já estava na Globo, do Dias. Eu era um dos atores prediletos, ele tinha muitos, que ele tinha, naturalmente. Fiz dele Os Verão Vermelho, Ascindadeira como no Céu, Bandeira 2, Ave Maria, tantas... Sara Mandaia. Você, Gracinha, do próprio Gracinha. Eu, Gracinha, do Lima Duarte, Regina. O pessoal todo que aí está, ainda. Eram os queridos dele, né? A Roque Santeiro foi uma novela terrivelmente bem sucedida, e censurada na primeira vez. Censurada. Porque era baseada numa peça, o berço do herói, a peça que o Dias havia escrito e que a censura havia proibido. Teve uma apresentação apenas, e depois, então, ele tentou fazer, tentou colocar, mas não colocou, não deu certo a primeira novela, foi... Eu me lembro bem que, às oito horas, teve um comunicado, né? Tendo que a censura havia proibido a novela e tal. Mais tarde, você conseguiu fazer. Já era uma coisa... havia uma abertura um pouco maior. O que fizemos, então, acho que foi... o Roque Santeiro deve ter sido em 87? Não? Não, 87 não. Eu não sei nada, gente. Agora, eu também estou com esse problema. Um problema tem que ter, né? Tem que ter alguma coisa. É. É muita informação também. Eu agora estou aprendendo as palavras no celular, etc e tal. e... Hashtags e... Meu Deus, né? É muita coisa nova. E a gente nasceu agora, então, no YouTube não está novo, né? Pois, é. Eu estava vendo assim, meu Deus do céu, eu tenho que aprender umas coisas. Estou anotando, terrível, do lado. Muitas das coisas que nós... a forma como nós nos expressávamos, né? Já não é mais essa. É mais assim. Ninguém mais tem palavras que a gente usa. Meu Deus do céu, o que que ele disse? Não é? Ficou tudo tão mais simplificado. Porque é pequeno, né? É, tudo ficou diminuindo, diminutivo, muito doido. Muito esquisito. Muito esquisito. Mas você fez o teatro. No teatro também você fez grande, além do teatro dos quadros. Recentemente em São Paulo também você fez coisas. Fiz agora. A última peça que eu fiz foi um sucesso aqui em São Paulo. Foi num Lago Dourado. Num Lago Dourado. É um trabalho que eu gostei muito de fazer. Realmente foi bem, o público apreciou muito. Foi um sucesso. Você gosta especialmente de teatro até hoje? Mais que tudo. É? É, eu acho. Eu gosto muito do teatro. Pela troca direta assim, por que que você gosta mais? Porque é no teatro, no cotidiano do teatro que você coloca óleo na máquina. E daí você gasta no cinema, gasta na televisão, onde as pessoas não tem tempo de ensaiar você com dignidade e te lançam assim, sem mais nem menos. No teatro você fica ruminando uma cena dois, três meses. E durante as apresentações você ainda vai toda hora consertando, tentando melhorar ali, tentando melhorar lá, no outro espaço. Na televisão não. Na televisão você vai pra casa, já chega cansado do dia de gravação. Um dia de gravação de televisão para aqueles que não sabem de novela. Você entra na televisão normalmente ao meio-dia, né? Almoça, uma hora você começa a gravar, vai até nove da noite. Nove da noite termina, você vai pra casa, toma um banho, que é bom sempre tomar. Daí você janta, come alguma coisa. Quando é dez e meia, espera um pouquinho. Talvez liga um pouquinho de TV, né? Ou não, uma música qualquer. E onze horas começa a decorar as trinta e tantas cenas que você tem pra gravar no dia seguinte. Então a tua vida é isso, né? Durante o período da novela toda, oito e sete. Aí não dá tempo. Daí é das trinta e tantas, você diz, meu Deus, tanta cena boa. Qual que eu vou fazer? Escolhe uma e faz aquela. Pelo menos se salva o restante e você vai indo. Vai levar. Por isso que nós, atores mais antigos, às vezes levamos uma certa vantagem sobre os atores jovens que estão principiando pela imaturidade dentro do próprio trabalho, né? É uma coisa que a gente vai, tipo, uma malandragem que a gente vai adquirindo e vai conseguindo se safar dessa pedrada e consegue fazer não só uma cena das trinta e cinco, mas consegue até fazer as trinta e cinco, dividindo um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, sabendo que se fosse no teatro a gente faria magnificamente. Muito melhor. E melhoraria todo dia a mesma cena. Por isso que eu gosto de teatro. No teatro eu me sinto desafiado, eu me sinto renovado, eu acho que é bom viver e até tenho esperanças de ir à frente. E agora você tem um plano, um projeto já pro teatro? Planos e projetos a gente sempre tem, não é? Atualmente eu tô com um plano bom assim que é descansar um pouquinho, né? Porque tem que... Você merece também. Eu gosto de ver as pessoas também trabalharem, ver tudo que tá acontecendo, tomar conhecimento de tudo que tá havendo no país, ser bem informado. E gosta de viajar também? Gosto de viajar, viajo muito, aproveito bem minha vida. O restante que vai ser, se Deus quiser. Deus me dá saúde, tô me sentindo bem, não é que eu seja aquele jovem. Mas não, meu espírito continua levezinho assim. E você tem humor. Isso faz uma diferença, né? Muita diferença. Faz diferença na vida toda, até na desgraça. É verdade. Sabe? Em cenas assim, terríveis assim, se você tem bom humor, você se diverte. Uma separação, uma discussão de um casal se separando, bem humorada, é terrivelmente grande, fica muito grande e profundamente engraçada. E você consegue fazer isso? Consigo. Sempre consegui. Sempre. Sempre consegui ver alegria nas coisas e humor em tudo. E você tem um sonho assim no teatro? E a forma? Sonho? É. Não. Eu quero fazer. Não, não. Você fez tudo, fez shakes. Como é que uma pessoa que acredita, por exemplo, que... Eu só acredito no hoje. Depois de tudo isso aí que eu colhi na minha vida. No Shakespeare o bobo, um papo, apesar de dizer assim, que envelhecer com sabedoria era a melhor coisa que tem. Não tenha dúvida que é por aí. Se você é sábio, você envelhecendo com sabedoria, você vai embora e você deixa um bom rastro. Então eu fico pensando que o futuro é hoje. Porque das coisas do passado, eu não sou caranguejo pra andar pra trás. Eu vou ficar lembrando, ah, fui magoado por fulano, por fulana. Minha vida foi uma desgraça. E daí fico pensando lá no que passou e agora. Eu vou cuidar do hoje, só são 24 horas. Gente, e só é hoje de repente. Amanhã não é mais. E fazer planos, vou fazer planos pra amanhã. O amanhã é o que sobra. É muita pretensão você dizer, amanhã eu vou fazer tal coisa. E de repente você tem um piripaque aqui agora nessa hora que eu posso até aqui acontecer. Seria interessante porque, nossa, o ano aconteceu. Mas isso é humor. E é humor, esse é o tipo de coisa que você não quer que aconteça com você também. Mas você brinca com isso. Leva a coisa por lá, sabe que essa é uma passagem. E tem que ser boa. Entende? Então como é que você faz com que a sua presença não seja pesada? Sendo bem humorado, vendo as coisas assim com alegria. Tendo tristeza, pontadas de tristeza também. Porque a vida não é só uma gargalhada. Tem que chorar também. Aprender essas duas coisas, manejar muito bem. Sabe que o teu próximo é extremamente igual a você. E eu tenho uma filosofia, eu gosto de ver quando as pessoas são muito arrogantes, imediatamente aparece um sanitário pra mim assim na frente. Eu vejo aquela pessoa sentada fazendo cocô. Entendeu? E eu fico olhando pra pessoa assim, mas por que essa arrogância aí? Porque esse homem, em 24 horas, essa pessoa que tá fazendo isso com essa arrogância, em 24 horas tem que ser imediatamente enterrado, cremado, você tem que sair daqui. Porque depois já começa a incomodar. Defunto passado é uma loucura. A gente, infelizmente, é assim. Morreu, morreu. Não tem mais nada. Então será que as pessoas não entendem essa finitude? Não é? E não entendem que cada passagem da vida tem que ser absolutamente aproveitada? E que o teu próximo é igual a você? Diferente em determinadas coisas. Sim, claro, um é diferente. Mas que você... Mas humanamente igual. Eu quero. Então eu aprendi a ser assim, simples. Quero ser simples. Porque eu acho que eu sou igual a todo mundo. Respeitado? Sim. Quando eu estiver trabalhando. Porque eu só existo como ator, que eu tô cansado de dizer. E as pessoas dizem, olha, demagogia. Não é não. É a expressão da verdade. Eu trabalho numa televisão. Não é? Se você não ligar o canal em que eu estou, você nem me conhece. Se você não vai no teatro e o pano não abre, você também. Já fica aí. E no cinema não for também me ver, não acabou. Então o ator é produto do público. Tudo, toda a sua fama. Eu tô aqui no seu programa, dando essa entrevista, porque eu tenho alguma coisa a contar por causa da minha profissão. Tudo bem. Tá tudo aqui. Aproveita e fala também da pessoa. E agora eu tô falando da pessoa. E a pessoa também tá aqui por isso. É isso. Porque você é um barato. Então eu sou assim, entendeu? Sempre procurei ser. Eu já vi. A Mosca Ju já me rondou muito, entendeu? Já fiquei besta também. Tive a oportunidade de me olhar e ver e dizer, meu Deus, que coisa mais ridícula. Que coisa armada. Eu não vou ser nunca isto. Eu tô tão intragável que ninguém mais vai me aturar. Vamos parar com isto ali. Vai voltar. Cai na real. Vê o que é. E cai. Você tá ali. Isso. Tô sempre me vigiando. Sempre me vigiando. E para os amigos, para aqueles que acreditam em mim, sempre dando uma olhadinha também, uma pitadinha. Olha, você tá ficando um pouquinho besta. Acho bom você baixar o facho. Porque isso vai atrapalhar no futuro a sua vida artística ou coisa parecida. É tão lucidez. Isso não é lucidez? É lucidez. E não é bom a ser assim? É ótimo. Eu gosto. Eu também. Adoro você. Mas eu também gosto de você. Eu fico feliz. Você disse assim, quer fazer uma entrevista comigo? Pois não. Venho aqui. Veja, a gente se viu pela primeira vez, foi no Sem Censura. Sem Censura era um programa que tinha uma média de audiência um pouquinho baixa. Mas tinha uma audiência cativa. Tinha. E tinha uma finalidade extraordinária aquele programa. Era muito legal. A gente se divertia muito. Quantas mil pessoas você entrevistou. Quantos fatos novos aconteceram através do programa. De repente eu te vejo alijada do processo. Meu Deus, que injustiça. E agora eu vejo você fazendo o quê? Se vingando de tudo. Com seu próprio estúdio, dentro da sua própria casa, maravilhosa. Recebendo quem você quer, fazendo aquilo que você deseja e colocando o seu coração nessa empreitada. Coisa boa. Muito obrigado. Rejuvenesce e você está mais jovem. E engrandece e você está mais jovem. Muito obrigado. Um dia eu gostaria muito de entrevistar você. Eu ainda venho aqui a próxima. Fica aí um convite. Leda, hoje eu vim aqui. Eu já comi o bolo que você me ofereceu e tudo. Já nos divertimos um pouquinho também. Mas eu quero fazer uma entrevista com você. Está combinado. Para te conhecer melhor. Nós somos muito amigos e vamos ser mais amigos ainda. Meu Deus, que delícia. Eu topo. Tenho mesmo. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Queria te dar aqui a caneca, que é o símbolo do canal. Olha, adoro caneca. Veja aqui. E uma caixinha de doces, que é o seu dinheiro. Olha que bom que é vir aqui. Está nos apoiando aqui e agora dá de presente. Muito obrigado. Olha, felicidades a todos vocês. Continuem vendo esse programa. Eu tenho particularmente sempre visto, sempre que posto, vai lá. É fácil, né? A gente pega e liga, vai no YouTube e assiste. E na hora que quer. Isso que é muito obrigado. E na hora que deseja. Realmente que pode. Eu estou muito feliz. Estou tendo o maior prazer mesmo de fazer. Que bom. Um abraço para o Duda. Oh, obrigado. Eu achei que ele vinha também. Para Sato. Ele adora você. Ele falou, vou dar um jeito, mas acho que ele não conseguiu. Não tem importância. Muito obrigado. A gente vai se ver nos trabalhos da vida. Por favor. Muito obrigado então. Muito obrigado. Felicidades a todos vocês. Eu espero que nós continuemos sempre nos vendo. Obrigado. Com certeza. Vem com a gente. Até o próximo vídeo. Valeu.